Yeah! Bate pesadão, bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz que nem Sansão Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado eficiente não vacila Não cai duas vezes no xaveco da Dalila Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai, respira Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador, que nem prega o pregador Mas briga com amor por paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, pau boa, toma só que ainda fica em pé Sangre pelo sonho, sangue pelo nariz Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira Derrotado dessa briga pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu, então eu pago Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz que ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz que ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, mano inimigo para o chão Desce a mão, pai Desce, desce a mão Desce a mão, pai Desce, desce a mão Boy Desce, desce a mão Monstrão 문strão, vamo lá, quero ver Volta pra dormir, prova que udah mister e muita tweta é você Leão no meio dos lobos Obrigado.